Gente, já cheguei aqui Eu tô no estacionamento Olha o tamanho Diz daqui É muito grande Vai bem Nossa, bem longe Muito grande A feira é enorme Eu vou dividir esse vídeo em duas partes Uma parte De carro, valores de carro Meu marido foi Foi passar Ele afundou o pé na poeira Sujou tudo com o sapato Aí eu vou fazer em duas partes Vou colocar uma parte só da feira E uma parte só De carro Tá bom? Mas então vamos lá? Então esse é um acorde 2011 Esse daqui tá saindo 7.200 Esse 2008 É um Dodge, né? Esse daqui tá batido, né? Você vendeu mais barato? Quanto? Tá quanto? 8.600 6.700 Aqui já não tem muito barulho Esse daqui é um HB20 Esse é um A100 6.500 Mas não tem o ano dele, né? Esse não tem o ano É novo Não tem o ano Mas é novinho Onde tem o ano Não tem o ano 5.000 Estamos a GMC 25.000 2.300 6.200 Quando... Explica, amor Quando tá esse título limpo Explica o que é pro pessoal Quando tem título limpo É porque o carro não tem passagem por leilão Ou sinistro, algo assim Como no Brasil Aqui se diz Sávez Os carros que são Sávez São carros que são batidos ou recuperados Olha essa 2021 8.000 milhas 26.900 Essa é uma Colorado 26.900 Uma Colorado 2021 Zerinha Zerinha Tá 8.000 milhas só Melantra 2020 14.500 Gente, vai colocando aí Se vocês souberem o preço Desses carros no Brasil Não esqueçam de se inscrever no canal Curtir Compartilhar Falar se estão achando caro Se estão achando barato Esse daqui é uma CR-V, né? Uma CR-V 8.300 Esse daqui é um Ai, essa marca como que é mesmo? Mazda Mazda 2013 7.000 94.000 Milhas Não tá muito rodada essa não 2013 E aqui vai muito, gente Também pela milhagem do carro Quanto mais milhagem tem Mais caro é Mais barato é Entendeu? Independente do ano Esse daqui 2011 7.650 Essa é uma Um Buick Que fala É uma SUV Bem bonita Vim aqui atrás Pra vocês verem Esse tem bastante aqui Bem bonito Esse é um Kia Sorento Esse Kia Sorento Tá saindo 6.900 2011 7 passageiros Esse daqui é um BMW 2005 2005 Tá 4.350 Esse daqui é um É uma renda Santa Fé Modelo 2012 72 milhas 6.700 Esse daqui é um Nissan 109.000 milhas 5.600 2006 Esse aqui tá vendendo Trocando Essa é uma Colorado Também 6.700 Esse é um Nissan Novinho 2018 8.700 É o Sentra É o Sentra Hatch 8.700 76.000 Rodado Esse daqui É um Uma Nissan Também Esse é o Altima 9.800 2016 Olha esse aqui É um Lexus 99 2.950 Dólares Tá bonito Pra quem chega Hoje do Brasil Comprar um carro Assim Pra começar A gente quando Chegou A gente comprou Um carro Aqui A gente comprou O meu Sonata Aqui Eu paguei 3.000 Dólares Essa daqui Como que é o nome? É uma Honda Não tem nome? É uma Caminhonete 4 5 lugares Bonita 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 essa 7.000 2007 Bonita Essa também é uma Santa Fé É uma CRV CRV 2006 5.800 Lembrando que a gente não converte Tá pessoal Essa é uma Toyota 2.700 2.700 6.200 6.200 Esse tá sem preço Vale Tá sem preço Esse daqui Esse é 2.010 5.900 Não tem preço Não tem preço Esse é um carro que eu compraria ontem É esse que tá bonito Ó Por dentro Esse daqui tá saindo É um Genesis? É É É Genesis É Genesis a marca? É É Ó Esse 2016 6.000 Que carro que esse Se já não o rentou Tá bem 7.500 Taurus 7.500 4.000 Esse é SAVEGE Tá vendo? Tá falando Ele já deve ter tido Algum acidente Alguma coisa E ele sai mais barato Sai 11.000 Tá saindo esse daqui É o Centra Altima também Esse é o Altima Esse aqui É o Como? Cruz? Esse tá saindo 10.000 10.500 40.000 Olha Esse é Silverado Silverado não tá com preço Sem preço Silverado Ah e o Camaro Amarelo Não tem o preço Do Camaro Aqui Será que não tá aqui O dono? Tá Esse daqui Tá 2.300 Ó É um Grand Prix 2004 Não tem preço Também Alguns carros Eles não colocam O preço Aí fica difícil Né? 4.500 Esse daqui É um Lincoln Né? É Lincoln Né? Essa marca 5.200 Isso tá novo Não tem o ano Não tem o ano Ele é 5.200 5.200 Mas não tem o ano 2004? É 2004 Tá bonito por dentro Tá bem arrumadinho A coisa mais difícil de achar aqui Gente É um carro bom por dentro Só que ele é pintado É Sábia É Sábia É Sábia Tá escrito lá que é Sábia Ó Uma caminhonete 2019 Acho que é silveirado Essa não é? Uhum 2019 42.000 São dono de loja 19.800 2017 Essa é a CRV Né? O R O R O H R Esse é a CRV Né? É Ó Por dentro Ela tá aberta Ela tá fechada Agora tá aberta Graças Por dentro Tá zeradinha A gente pode comprar essa Pra gente Eu quero uma SUV Eu acho bonito 19.800 2017 Graças 2014 Sonata 8.700 2007 10.800 Essa é uma Ai, como que é? Essa marca, amor É Cadillac, não é? Cadillac É Cadillac É um Cadillac 2007 2013 8.800 Essa é Equinox Equinox Eu acho tão bonitinho Esse carrinho aqui, gente Quadradinho Esse é o Cubo 6.300 2010 Tá bonitinho Tá bonitinho Belezinha E a Soul Tá sem preço Essa é uma Dodge Ram 2013 Ó a roda Ó o pneu, gente 15.000 2013 O ano que a gente comprou Nossa, não tá aqui, amor? Não Nissan 2018 16.400 É, quem chega hoje Do Brasil Ou de qualquer outro lugar Geralmente vem nessas feiras Pra comprar o primeiro carro Você consegue comprar um carro legal Com valor bem mais acessível Lembrando Aqui foi o primeiro lugar Que comprou o nosso primeiro carro É, eu falei lá Que foi o nosso primeiro carro A gente comprou aqui O Sonata 2007, né 13.000 A gente pagou Ó esse aqui Que bonito que tá Essa cor 2019 15.900 Equinox Também Ó uma van Tipo van, né Que fala aqui 7.900 2012 GMC 2007 Então, gente Esse foi o vídeo Dos carros É, agora Eu vou fazer um Aqui na feira Aí eu vou fazer Em duas partes Não esqueçam De se inscrever Beijo Até a próxima